O RENATO SANCES Lesiona-se e vai desfalcar o Benfica Nas próximas 3 ou 4 jogos No treino de quinta-feira O Internacional Português Saiu lesionado A partir dos 15 minutos do treino Diz o record O que implica um avastamento no mínimo de 3 jogos Do Benfica Ou seja, já este fim de semana Para a quinta jornada da Liga Portuguesa Frente ao Santa Clara E também na Liga dos Campeões Frente ao Partizan em Belgrado O que acontece é que o Renato Sánchez Não consegue ter a estabilidade necessária Para jogar O jogador já tem um historial enorme de lesões O ano passado o Paris Saint-Germain Prestou ou a Roma Jogou simplesmente 12 jogos 114 minutos É muito pouco para um jogador De grande capacidade física Em que todos esperam que o Renato Sánchez Consegue mostrar ao mundo do futebol Os performances que ele tem Ninguém duvida da capacidade física e técnica do jogador Mas é estranho que ele não consegue Um sustento físico Para conseguir jogar de forma continuada E provar e mostrar o que realmente ele vale A aposta do Benfica no Renato Sánchez É grande A aposta do jogador em voltar à casa Que ele bem conhece Para poder ter essa estabilidade física E relançar a sua carreira É uma aposta fundamental para o futuro do jogador O Renato Sánchez tem que jogar esta época Tem que mostrar condições físicas Senão será extremamente difícil O futuro do Internacional Português No mundo do futebol Mudando o assunto Vamos falar do Sporting Que abre a quinta jornada Hoje frente ao Aroca Um jogo em que o Robo Amorim fez a divisão Em que o treinador português Abordou vários assuntos Relacionado com o Gorkaieres Com a nova contratação do Sporting O Colgar Enfim Falou-se muito Mas o Robo Amorim Como de costume Não abre o jogo em relação ao sistema E quem deve jogar em Aroca Diz que o Sporting Precisa continuar a sua caminhada Que o jogo tem que ser Ganho com a atitude certa Com a disposição dos jogadores E acima de tudo A praticar um bom futebol Para ganhar uma equipa difícil Que provavelmente Colocar muitas dificuldades A equipa do Sporting Em relação ao Gorkaieres Disse que o jogador vale 100 milhões de euros Que é um jogador de grande qualidade E que a direção do Sporting E o seu presidente E o seu diretor-geral Acham que ele vale 100 milhões Por isso ele também Concorda com essa ideia Em relação ao Colgar Ele diz que ele está a treinar Que ele está preparado É um jovem de grande qualidade Mas já com um grande historial no futebol Por isso é que ele está no Sporting E vai ter as suas oportunidades De mostrar o seu valor O Sporting que jogou com a Aroca Às 15h15 Horas locais de New York Às 8h15 Horas locais em Lisboa Vou-vos deixar com umas pequenas declarações Do Rubemori Na antevisão da partida Já que fechou o mercado de transferências Começando pelo Aroca Obviamente o Cristi e o Mujica Tinham um impacto muito grande Na capacidade ofensiva da equipa Eu acho que E eu penso que disse o ano passado Eram das melhores equipas A jogar futebol Porque eles decidiam muito bem Com dois toques Um toque O Cristi é um jogador Quanto a mim De grande qualidade técnica Vai fazer muita falta E é pena Os treinadores Perderem os jogadores assim Quando já não podem fazer nada No mercado O Mujica O ataque à profundidade do Mujica Era muito muito boa Mas eu acho que o Henrique O Henrique também tem isso E portanto a característica Mantém-se Obviamente Não digo a qualidade Mas o Mujica já Um bocadinho mais batido Digamos assim Mas o Henrique eu acho que tem Grande potencial Qualidade Fez um golo que estava fora de jogo E nós vimos esse lance na profundidade Uma finalização muito difícil E eu por aí Acho que é mais fácil O treinador Trocar Digamos assim Um Mujica Por um Henrique Mantendo as características Dos jogadores O Cristi é muito difícil De substituir E aí Acho que é uma vantagem Para nós Mas estará lá o outro jogador O Pedro Santos Que fez um grande campeonato O ano passado Pode jogar naquela posição Pode haver Alguma novidade E nós estaremos preparados Para isso Uma equipa que mantém Uma característica Que é Gosta de ter bola Gosta de pressionar Fez um grande campeonato O ano passado O David Simão Não pode ter muito espaço Porque lança a equipa E eles atacam bem A profundidade E portanto Penso que vai ser Tenho a certeza Que vai ser um jogo Muito difícil Mas nós estaremos preparados Para o jogo Em relação ao mercado Acho que Não nos podemos Claramente queixar Baixámos a idade Do plantel Preparamos já O futuro E o presente Temos jogadores E nós Se olharmos Para o conjunto Das posições Temos um Um plantel Mais completo Com potencial E preparados Para o presente E como eu disse Para o futuro Do suporte Boa tarde Paulo Petrosa Do Sport TV Eu tinha 10 questões Mas só vou fazer uma Mas depois consegui fazer outra Farei Tem os internacionais De regresso O que lhe pergunto é Se esperava que os Que foram chamados Para a seleção portuguesa Se esperava que eles Tivessem outro tipo De utilização Que tiveram Na verdade Não Isso é uma escolha Do selecionador E há tanto por onde escolher Que é difícil Toda a gente jogar Eu fiquei feliz Por eles serem chamados Por estarem envolvidos Na seleção Porque é um orgulho Para todos nós Aqui no clube Agora em relação À utilização Isso depende dos jogos Da ideia do treinador E não esperava Nada Nesse Nesse Aspeto O que eu Espero sempre É que eles venham Sem lesões E isso acabou Por acontecer Olá Rubén Bom dia João Paiva Para a TV Para a cena de Portugal Perguntava-lhe ainda No âmbito do mercado Até praticamente Ao final Falou no plano A O Sporting Tinha aquele plano Era aquele jogador Que queria E era aquele jogador Que iria até ao fim Perguntava-lhe Nesse conjunto de letras A, B, C, D Até A, Y, Z Onde é que se enquadra O Arder Que letra é E Se há um plano A Estabelecido E já bem delineado Tendo em conta Os números do Iocras E também o que fez Na seleção O que poderá fazer Na Liga dos Campeões Se há um plano A Para o caso De perder o Iocras Em Janeiro Agora fechou este mercado Não vamos estar a falar Este mercado fechou E o Vítor Continua connosco Em relação ao Corrado Toda a gente sabia Que nós tínhamos Um plano de um jogador Já feito Digamos assim E que não conseguimos Vocês até falaram Muito em falhanço E nós falhamos muito Aqui é verdade E já o tinha dito Noutra posição Acho que de um ala Que tentámos Tentámos e não conseguimos Portanto isso faz parte Da nossa vida O que nós olhámos Foi não conseguindo Esse jogador Nós tínhamos um plano E temos uma lista De jogadores de potencial Olhámos para esse Não tendo aquele jogador Não fomos para o outro Jogador feito Fomos para um jogador De potencial Também juntamos Com o Conrado Nós não queremos Um segundo Vítor Porque isso é impossível E seria um erro Estar a pensar nesse aspecto O que nós quisemos Foi um jogador Com características parecidas Para que se acontecer Alguma coisa ao Vítor A equipa não tenha Que mudar as características Ou seja Não seja um jogador Só de apoio E que não tenha profundidade E isso vai confundir a equipa E portanto O que nós procurámos Foi Não tendo Falhando Para vocês Falhando O Fotis Nós fomos Olhámos para a lista O que é que temos Aqui de potencial Que possamos garantir A mesma maneira De jogar E o Conrado Estava no topo Da lista E portanto Vocês viram Havia um clube inglês Da primeira liga Que pagava mais que nós E que deixava lá O jogador E isso é só para vocês Verem a diferença Que é O mundo De diferença Que é E portanto Foi isso que aconteceu Sem Estarmos a fugir Aqui à questão Olhámos muito Para aquilo que é O potencial do Conrado Aquilo que nos pode dar Agora E não mudar As características Da nossa forma de jogar Bom pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo No final do jogo Vamos dar Todas as informações Estatísticas Declarações Dos intervenientes Ok? Forte abraço A gente se vê No próximo vídeo